O declaramento da presente sessão da Segunda Câmara. Com a praça do secretário, por proceder, a leitura da sessão anterior. Às 9 horas do dia 25 de abril de 2019, na sala do plenário, na rua 68, número 727, Setor Central, Nesta Capital, compareceram os excelentíssimos senhores, conselheiros Vocenor Brás de Queiroz, presidente em exercício da Segunda Câmara, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Jr. e Flávio Monteiro de Andrada Luna. E ainda o ilustríssimo senhor, procurador de contas desse tribunal, Fabrício Macedo Moro, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro Nilo Sérgio de Rezende Neto. Assim, o conselheiro substituto Irani de Carvalho Jr. foi convocado para substituí-lo, bem como para a composição de coro. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a 12ª sessão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura data da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Em seguida, o senhor presidente saudou os visitantes. Não havendo expediente nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrada a ordem do dia, o presidente franqueou a palavra aos demais membros, tendo o conselheiro substituto Irani Jr. informado sobre a viagem à Brasília para a inauguração da sede da Tricom, enaltecendo as boas práticas da entidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 9 horas e 16 minutos, convocando outra em caráter extraordinário para a próxima terça-feira, dia 30 de abril, às 14 horas. E para registro, foi lavrada a presenteada, que após a lei da aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Lorena Joyce Alves Simão, superintendente secretária em exercício, que é a Rede de Goiânia, 30 de abril de 2019. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, aprovada. Declaro o reto portudo para a apresentação de matérias. Senhor presidente, é necessária a convocação de conselheiro substituto para votar nos processos do município de Guapó, em que o conselheiro Sérgio encontra-se impedido, e no município de Quirinópolis, em que em vossa excelência encontra-se impedido. Convidado, se insistir que não, convocado, o conselheiro Flávio. Termino, se executar, com os processos conselheiros do dia. Na pauta simples do conselheiro Vacenor Brás, 22 processos. Em discussão, em votação, aprovados. Na pauta de divergências do conselheiro Vacenor Brás de Queiroz, processo 18.105.18, Horizona, Pazói. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, funcionário do tribunal, contrato-se de apreciação da legalidade para fim de registro de ato de conselheiro Vacenor Brás de Queiroz do Ministério Público, e a minha divergência é somente quanto ao valor a uma multa aplicada, que tanto a secretaria e o Ministério Público vão aplicar a multa, e eu desconstituí a multa. No mais, considero ilegal o ato de concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, a Maria Fassu Lula e Mesquita, ocupante do cargo de professora, conforme a portaria 35.2018, de 1º de novembro de 2018, é ditada pela senhora Vilma Piedade Jesus Oliveira, gestora do Horizona Passori, em razão de descumprimento dos requisitos constantes do Acórdão 10-14 do Tribunal, haja vista que a alteração de nível médio para o superior foi reconhecida pelo município em fase da conclusão do curso em pedagogia, em 5 de dezembro de 2008, portanto, após a década da educação, anotando essas informações no sistema informático, no sistema de informação do Tribunal, apenas para fim de controle. Dois alertas, senhora Vilma Jesus Oliveira, gestora do Horizona Passori, que, no caso de retorno da servidora ao cargo de origem, não poderá haver prejuízo nominal da remuneração da servidora, conforme garantia insculpida no artigo 37, 15 da Constituição Federal, após a readequação da remuneração, para corresponder ao cargo de origem, o montante necessário para alcançar o atual valor da sua remuneração deverá ser pago de forma de parcela remuneratória absorvível, compensando-se à medida que houver o reajustamento da remuneração provê-se da servidora, até que alcance sua remuneração atual. fixar o prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, para que a responsável senhora Vilma, piedade de Oliveira, gestora da Horizona Passori, adote as medidas necessárias, cabíveis, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de aplicação de multa e demais responsabilidades. É esse o voto, presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 41 processos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Na pauta de divergências do conselheiro Sérgio Cardoso de Queiroz, processo 041-12 de 2018, município de Carmo do Rio Verde. Trata-se, trata os presentes autos de contas de gestão do poder executivo do município de Carmo do Rio Verde, exercício 2017. Eu já vou direto aqui. A Secretaria de Contas de Gestão manifestou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de gestão e imputação de multa ao responsável em razão da falha relativa à inadimplência de parcelamento previdenciário celebrados com o RPPS, entendimento acompanhado pelo Ministério Público. A falha remenacente, que macularia o julgamento das contas, é decorrente do parcelamento previdenciário celebrado com o RPPS, não pagos no montante de R$ 115.921,97 no exercício 2017, havendo quatro parcelamentos vigentes da época, número 1494-2013, 1495-2013, 1496-2013 e 2635-2013. verificamos que o termo final do parcelamento número 2635-2013 era de junho de 2016 e a especializada considerou que deveria ter sido paga seis parcelas desse parcelamento do exercício 2017, que preferiria o valor total de R$ 141.151. Como referido, o parcelamento tinha termo final em junho de 2016 e não em 2017, os pagamentos relacionados deveriam ter sido apurados nas contas da gestão de 2016, não devendo, portanto, macular o julgamento das contas de 2017. Ademais, adiante, da ressalva, a da falha, a multa sugerida não deve ser imputada. Diante disso, voto divergindo da manifestação da Secretaria e do Ministério Público para emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas de responsabilidade do senhor Delcio José dos Santos, prefeito e gestor do Poder Executivo do município de Carne de Verde, em 2017. É o voto. Discussão. Tem votação. Aprovado. Os processos do conselheiro Iranide Carvalho Júnior foram retirados de pauta. Na pauta simples do conselheiro Flávio Monteiro de Andrada Luna, 15 processos. Em discussão, os 15 processos do conselheiro Flávio. Em votação, aprovado. Os próximos são de vossa excelência. Preciso de presença, os conselheiros, o conselheiro do Brás. Solicito, senhora secretária, proceda a leitura dos processos do conselheiro Nilo Rezende. Na pauta simples do conselheiro Nilo Sérgio Rezende Neto, 49 processos. Em discussão, em votação, aprovado. Devolvo o presidência de trabalhos ao conselheiro Nilo Rezende. Neto. Assumindo a presidência novamente. Tem algo aí? Encerrada a ordem do dia. Antes de encerrar a ordem do dia, eu gostaria de estar parabenizando no próximo dia 2 agora, o conselheiro Nilo Rezende, por estar fazendo mais um aninho de vida, um grande parceiro, um grande companheiro, nessa casa de cortes. Daí o seguinte, presente, não está querendo receber não, mas se quiser dar os parabéns aí, desejar... Vamos? Combinar almoço. Almoço, almoço. Se você não faltar, tranquilo. Ao almoço, você pode ter certeza que nós já vamos repouro, viu? O conselheiro, é isso aí, foi bom. Tem por minha conta, é? Não, eu tinha aqui a sua conta, você me paga. Ok. Pelo amor, do conselheiro. Pelo amor. Só manifestar a vossa excelência, a minha preocupação, vossa excelência, não deixa a gente passar a saudade que nós passamos na semana passada, não com a sua audiência, isso faz a gente ficar assim muito sentimental, com muita saudade, sabe? Ficar 15 dias sem dizer sua prevenção aqui, realmente... Foi quinta-feira que eu não vi, sabe? Pois é, quinta-feira, passada. Só. Pois é. Quinta-feira, sexta-feira, domingo, não é verdade. Não, a saudade é muito grande, então não deixa a gente ficar com essa saudade, senão é que é pregoso uma hora ter um impacto. Aproveita e tem isso, e se for ter festa ali em casa, eu vou ligar para vocês. Olha, mas não deixa não de convidar, porque iremos com certeza, viu? Com a palavra que está franqueada. Olha, eu gostaria só... Primeiro, parabenizar o conselheiro Lilo, aniversariante de amanhã, depois de amanhã. Meu pai vive, se estivesse, seria o dia amanhã, dia 1º de maio. De 1º de maio. Só o trabalhador e o já saímos... Nosso amigo Gatão, e parabenizar o Lilo, que é filho do Gatão, Gatão era o pai dele, conhecido no estado de Goiás inteiro, grande amigo nosso, deixar aqui meus parabéns e pedir que a secretaria envie ao prefeito da cidade de Ideia os nossos agradecimentos por ceder o local para o encontro que foi muito importante, foi um dos melhores encontros do tribunal, onde compareceu mais de 22 ou 23 prefeitos, e toda a região, os 44 municípios representados na cidade de Ideia. E meus parabéns novamente, Neto. Também para deixar registrado aqui os parabéns ao conselheiro Lilo, presente pelo aniversário. O conselheiro Lilo, que é uma pessoa fantástica, com quem a gente aprende bastante aqui no colegiado. Parabéns, conselheiro. Eu gostaria de tomar a iniciativa de dizer aos conselheiros que todo aniversário aqui a gente acaba tendo que retirar do bolso R$ 100. Eu vou receber agora R$ 200 de cada conselheiro, mas prometo que vou seguir esse rito no dia que... Quer dizer, eu tiver que pagar, pagarei também, entendeu? Isso é agora de R$ 100, veja bem. O doutor procurador aqui lutou um negócio de especialistação. Aí eu cheguei, tem seis anos atrás, se eu for construindo só de R$ 88,00 ou antes, de R$ 8.000 e poucos. Coloca na inflação e tudo, etc., hoje eu já estou de R$ 30.000 e poucos. Seis anos eu estou aqui R$ 100,00, no mínimo R$ 200,00. Parabenizar o também, conselheiro. Eu já vou pagar de orçamento aqui. Você é, Doutor? Como eu já não tenho a inflação? Presente da sessão, com a graça de Deus, convocando outra para a próxima quinta e recebo que apenas R$ 100,00 está faltando R$ 100. Está faltando R$ 100,00, que você... Você é, Doutor, apresente da sessão. Está faltando R$ 100,00.